A crise instalada. É preciso economizar, consumir menos. A Páscoa está chegando. Como economizar na Páscoa? Foi sobre isso que nós conversamos com o Macir Bertassi. Vejam o que ele disse. Inicialmente, tem que lembrar que nós somos assalariados. E, infelizmente, como você disse, a Selic teve aumento, isso puxou toda a taxa de juros. Então, o que está se propondo aí é uma política econômica para a redução do consumo e para que as pessoas também possam analisar muito bem onde é que vão gastar. Hoje, a taxa do cartão de crédito está mais de 13%, 14% ao mês, que dá mais de 200% ao ano. O cheque especial também está bem mais de 150%, 180% ao ano. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, principalmente em períodos de consumo. Geralmente, nós somos levados, em períodos como a Páscoa, o Natal, ao consumo excessivo. E as pessoas acabam esquecendo que uma caixinha de bombom de chocolate acaba surtindo o mesmo efeito que comprar um ovo de Páscoa, que, às vezes, está 5, 6, 7 vezes mais caro e com o mesmo peso da caixinha. Então, é muito bom que as pessoas tomem cuidado, porque nós estamos no meio do ano ainda, nós temos muito para passar. Nós terminamos de pagar o IPVA, os impostos no início do ano, o material escolar. Então, as pessoas têm que analisar bem a sua economia do lar, o orçamento familiar, para que não extrapole. Então, o que vocês devem fazer? Inicialmente, fazer pesquisa, pesquisa de preço. Tem que passar em vários lugares para analisar os preços e comparar produtos. Por que você vai comprar um ovo de Páscoa, 5, 6 vezes mais caro, se você pode comprar uma caixinha de chocolate com a mesma quantidade, com o mesmo peso e o valor bem abaixo? São essas medidas, a pesquisa, a comparação, analisar o seu orçamento, se pode ser enquadrado naquele gasto ou não, se aquele gasto pode ser enquadrado dentro do seu orçamento ou não, são medidas que as pessoas têm que tomar no dia a dia, principalmente em períodos como esse que nós estamos vivendo, que é o período da Páscoa. Então, antes de mais nada, temos que tomar muito cuidado, olhar aquilo que nós temos para saber se nós podemos comprar aquilo que nós queremos. O desejo, a necessidade de compra, ela tem que passar inicialmente pelo nosso bolso. Então, antes de mais nada, fazer toda essa análise aí para que possa passar uma Páscoa e um restante dia no bem mais tranquilo e não entrar em cheque especial e muito menos no cartão de crédito.